Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de muito aprendizado e eu tô aqui novamente na companhia de Ione, então as duas, Iane e Ione. Então vamos lá para mais um dia de muito aprendizado e a gente vai começar nossa aula, nosso encontro com uma leitura de leite. E aí, para vocês se sentirem, se sentirem um gostinho da sala de aula, lembrarem como é a contação de histórias, aquelas crianças que não estão indo para a escola ainda presencialmente, que estão só aqui assistindo nossas aulas, então a Pró sempre traz uma leitura que é para vocês se sentirem um pouquinho lá na escola, tá joia? Então a gente vai socializar hoje, a leitura de leite de hoje é A Simpopeia que sonhava, olha que legal, de Hebert de Souza, o Betinho, né? E ilustrações de Bia Salgueiro. Vocês já ouviram falar nessa história? Me contem aí se vocês já conheciam, né? A Pró conheceu a partir daqui, planejando para trazer essa aula para vocês, né? A Pró está conhecendo várias histórias muito interessantes que antes a Pró não conhecia, né? E aí, graças aqui às nossas aulas, a Pró está tendo a oportunidade de conhecer, né? Então vamos lá? Vamos lá. A Simpopeia que sonhava. O que será que essa Simpopeia sonhava? Vamos lá conhecer. Pronto, a Pró já colocou aqui o slide para vocês. Já, já vai aparecer. Pronto, chegou. A Simpopeia que sonhava. Lá ia a Centopeia, pensando com seus botões. Mas que vontade de voar, pensou ao ver a Andorinha lá no alto. Mas que vontade de nadar, pensou ela, quando viu o peixinho vermelho fazer maravilhas dentro da água e cantar como o curió, que dobra suas notas, que é uma beleza. É, mas a Centopeia não voa, não nada e nem canta, concluiu com tristeza. Tenho que me conformar e ficar andando com minhas sem perninhas e ainda achar bom. Aí, ouvi uma vozinha que chegava do alto de uma árvore. Era a Andorinha que lhe disse, Dona Centopeia, estou vendo que a senhora tem vontade de voar. É verdade, respondeu. Mas não posso, não tenho asas, só tenho perninhas, que servem para andar, mas não servem para voar. Mas a senhora pode voar comigo nas minhas costas. Voar? Eu? Oba! Também quero! Será mesmo que posso realizar esse sonho? Ir lá em cima, nas nuvens, ver tudo do alto? É claro que pode, venha! Mais que depressa, a Centopeia subiu nas costas da Andorinha, que saiu voando. Em poucos instantes, já estava lá no alto. Era uma maravilha ver tudo ficar pequeno ali embaixo. Como o mundo era grande lá de cima, e bonito, azul, e que ventinho gostoso ela sentia. Nem teve medo de tão animada que estava com a experiência. Deve ser a primeira Centopeia do mundo a voar, pensou ela, com as suas perninhas. Vamos descer, Dona Andorinha, é emoção demais. E desceram. Quando quiser voar de novo, é só falar, disse a Andorinha, e sumiu no céu como um raio. Voar foi possível, pensou a Centopeia. Mas nadar não tem jeito, aí só sendo o peixe mesmo. Ela, então, ouviu outra vozinha, que vinha da água. Ei, Dona Centopeia, a senhora tem vontade de nadar? Ir lá no fundo e descobrir um outro mundo colorido? Mas como, seu peixinho, será possível? Não vou morrer afogada? Não, disse o peixinho. A senhora sobe nas minhas costas, se agarra direitinho e prende a respiração por uns minutos. Boca fechada e olhos bem abertos. Vai dar certo. E deu mesmo. A Centopeia subiu nas costas do peixinho, prendeu a respiração e foi outra maravilha. Como era bonita, água azul, limpa, cheia de outros peixinhos coloridos. A Centopeia levou um susto enorme quando apareceu um peixão. E se ele pensar que eu sou uma minhoca? Mas não pensou. Nadar era uma maravilha. A vida debaixo da água é outra coisa. Mas só para quem consegue prender a respiração por bastante tempo. E ela já estava aflita para subir. E subiram. Obrigada, seu peixinho. Foi uma beleza. Olha ela nadando. Eita, que diversão. Obrigada, seu peixinho. Foi uma beleza. Quando quiser nadar de novo, é só falar, disse o peixinho. Mas eu tenho outra surpresa para a senhora. O peixinho pegou uma coxinha, amarrou um barbante fino e disse. Suba, dona Centopeia. Vamos correr por cima da água. E saiu nadando, puxando a Centopeia a uma velocidade incrível. Foi o máximo. É, a coisa está ficando boa. Ela, uma simples Centopeia, já havia voado e nadado. E não tinha asas, nem era peixe. Mas cantar como Curió, isso sim, que não podia, nem deveria haver jeito. Não tinha voz, não sabia produzir uma melodia. Mas, de novo, a Centopeia ouviu uma voz, que dessa vez vinha lá do alto de uma laranjeira. Era o Curió que dizia. Olha, dona Centopeia, cantar a gente aprende. Tem gente que sabe educar a voz e canta que é uma beleza. Mas, eu tenho uma coisa melhor que cantar. É tocar uma flautinha. Como pode ser isso, seu Curió? Eu faço uma flauta de bambu, bem feitinha. Ensino as notas para a senhora. E aí, podemos tocar e cantar juntos. Essa, eu nem acredito. Mas, vai acreditar. E o Curió fez uma flautinha com um som muito doce e bonito. A Centopeia ficou tão entusiasmada com as aulas que a aprendeu logo. Ela tocava bonito e todos os bichos da floresta iam ouvir a Centopeia flautista. A Centopeia agora tinha um último desejo. Pular de galho em galho lá no alto das árvores da floresta. Mas, como se não conseguia nem dar uns saltinhos aqui na terra? Foi quando chegou o macaco com o riso bem esperto nos lábios. Se a senhora quiser saltar, é só subir aqui, nas minhas costas, e se segurar bem. Claro que quer, vai ser muito divertido. E saltando por aí, de galho em galho. E foi uma algazarra. O macaco pulando, gritando e rindo com a Centopeia agarradinha nas costas. Parecia um circo. O macaco era mestre no sal. A noite foi chegando e a Centopeia estava muito feliz com todas as aventuras daquele dia. De repente, se deu conta do que havia acontecido. Ela não sabia que tinha tantos amigos na floresta e que tudo que ela não conseguia fazer sozinha, ela podia fazer com a ajuda dos outros bichos. Podia voar sem ser pássaro, nadar sem ser peixe, cantar sem ter voz, e pular sem ter pernas e braços de macaco. Quem tem esses amigos pode tudo, concluiu ela. Juntos, vamos muito longe. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra. E aí, gente, vocês curtiram a história da Centopeia? Bem bacana, né? Pois é, é uma história que vem mostrando a importância de a gente ter amigos, né? Vocês viram que tudo o que ela desejava, tudo o que ela sonhou, os amigos ajudaram ela a realizar. E você tem amigos como a Centopeia? Conta aí pra pró. Seus amigos te ajudam a vencer as dificuldades, como é? É tão importante, né? A pró tem vários amigos também que ajudam bastante a pró, né? A vencer as dificuldades, quando a gente tem medo de alguma coisa, né? Nossos amigos estão ajudando. É claro que a gente não... Nossos amigos nem sempre vão estar à nossa disposição, né? Pra nos ajudar em tudo. Mas, uma vez ou outra, sempre aparece um amigo pra dar aquela ajuda, né? Pra ajudar a gente a se divertir, a brincar um pouquinho. Então, é bem legal isso, tá certo? Então, vamos lá pra nossa aula. A nossa aula de hoje, ó, é a aula de número 53. E é uma aula, né, que a gente vem retomar, ou seja, vai revisar algumas coisas que nós vimos na aula anterior, né? Na aula de número 52, sobre a rotina. Então, nós vimos a nossa rotina e agora a gente vai tentar organizar juntos a rotina de vocês, né? Então, eu imagino que vocês já conversaram com os familiares de vocês. Vocês se lembram da sugestão que a pró fez pra vocês construírem o varal ou o mural com as atividades que vocês têm ao longo do dia? Lembram que a pró compartilhou com vocês e sugeriu isso aqui? Pois é, agora vai ser importante pra vocês continuarem refletindo sobre a necessidade de ter uma rotina, né? E aí, eu sempre gosto de lembrar vocês a rotina que vocês têm na escola. Então, na escola, quando vocês estão lá, primeiro ano, não fica brincando a manhã toda ou a tarde toda, né? Então, a gente tem o horário de entrar na escola, a gente tem o horário de fazer atividade, o horário do recreio, o horário do lanche, o horário da saída. Então, tem dias que a pró deixa vocês brincarem com determinado brinquedo, né? Então, tem dia que é atividade de matemática, tem dia que é atividade de português, né? De linguagens. Então, se na escola a gente tem tantas rotinas, né? Pra que tudo funcione bem, né? E cada pessoa lá na escola, os alunos têm que cumprir os seus papéis, né? De fazer atividade, de respeitar as regras de convivência, né? Respeitar uns aos outros, né? E se na escola tem isso tudo pra funcionar bem, e nossa casa seria diferente, o que vocês acham, né? Então, nossa casa não seria diferente, né? Nossa casa também precisa de uma rotina, você não pode acordar de manhã e querer jantar, por exemplo, né? Ou almoçar sete horas da manhã, né? Então, tem cada coisa, acontece em seu determinado momento, né? Tem o dia que tem a limpeza da casa, a faxina, e aí tem famílias que colocam as crianças pra ajudar. Ah, nessa faxina, aí a criança vai arrumar os seus buquedos, né? Então, tem famílias que têm diversas rotinas. E aí, a Pró já falou isso com vocês, que vocês é que vão ter que pensar e refletir sobre a rotina de vocês, tá certo? Então, vamos lá? Deixa eu botar aqui no slide. A rotina, o tema da nossa aula e o que vocês vão aprender com a aula de hoje. Deixa eu colocar o slide. Vamos lá? Vamos lá? Então, vamos lá, ó. O que vocês vão aprender com a aula de hoje? Vocês vão aprender a identificar espaços, práticas e papéis sociais. Então, a gente já fez, já iniciou esse exercício, né? Quando a Pró fala com você quais são os combinados, quais são as regras, as rotinas lá da sua escola, né? E quando a Pró te convida a refletir sobre as regras e as rotinas da sua família, você tá fazendo isso. De perceber que cada lugar, cada espaço vai ter a sua regra, vai ter a sua rotina e a gente precisa entender, né? Como é que esses espaços funcionam. Como é que o espaço da sua casa funciona, tá joia? Outra coisa que vocês vão aprender, ó, identificar e organizar fatos da vida. Então, lembra que na aula que a Pró sugeriu, os cartões, né? Aqui vocês, a gente, quando a gente coloca, né? Cada passo da nossa rotina, vocês estão organizando o que acontece na vida de vocês, né? A ordem das coisas. Então, eu não escovo o dente pra depois almoçar, né? Primeiro eu almoço, pra depois escovar o dente, né? Então, tem uma ordem, mais ou menos, nessas ações, nessas atividades que a gente executa ao longo do dia, tá joia? Outra coisa que vocês vão fazer, né? O objetivo dessa aula também é vocês identificarem diferenças socioculturais. E o que quer dizer isso pra Yane? Você entender, né? Que tem famílias, por exemplo, famílias da zona rural que têm rotinas que podem ser diferentes de uma família que vive no centro da cidade, por exemplo, né? E pessoas, por exemplo, famílias que são famílias indígenas, elas vão ter hábitos, vão ter culturas, vão ter rotinas diferentes de uma pessoa, de uma família não indígena, né? Também, famílias que são famílias de circo, né? A Pró teve alunos que eram crianças que tinham familiares de circo e a rotina delas era diferente, porque elas tinham atividades no circo, né? E elas precisavam fazer a rotina delas de uma forma que elas conseguissem fazer as atividades do circo, mas também fazer as atividades da escola, né? Não podia deixar a escola de lado, né? Então, pra vocês perceberem como, assim como as famílias são diferentes, como cada contexto vai ser diferente, cada realidade é diferente, tá joia? Então, aqui, a Pró trouxe a imagem de uma casa, né? Pra gente refletir sobre algumas coisas, ó. Além da sua casa, quais outros lugares que você costuma frequentar? Né? Além da sua casa, você vai pra escola, né? Quem já votou no ensino semipresencial, né? Já tá indo pra escola. Quais outros lugares você vai? Fala aí pra prova. Vai falando que a Pró vai mostrar na estante, pra você conferir, né? Você dizer, eu vou pra esse Pró, tá certo? Vai aí falando, coloca no chat. Quais são os lugares que vocês frequentam, né? Antes da pandemia, a gente saía muito pra diversos lugares. Agora, com a pandemia, a gente teve que ficar um pouquinho mais em casa, evitar alguns espaços que tinha muita gente, né? Então, a Pró colocou aqui no slide alguns espaços que é comum, né? Entre as crianças aqui da nossa cidade frequentarem. Então, a Pró colocou aqui a imagem de uma igreja. Essa igreja é a Igreja do Senhor dos Passos, lá aqui no centro de Feira de Santana, né? Então, aqui o nome é igreja, né? Uma igreja bem grande, bem tradicional, bem antiga aqui da nossa cidade. Então, nesse espaço, vocês acham, vocês costumam ir nesse lugar? Pensa aí um pouquinho. Ó, outro espaço também que aqui algumas crianças certamente já frequentaram, né? É um restaurante, né? Então, percebam. Será que o que a gente faz numa igreja, né? A gente faz também num restaurante? Não, né? O que a gente faz num restaurante? Será que a gente consegue também fazer numa igreja? Não, né? Tem coisas que a gente faz numa igreja e não faz num restaurante. Assim como tem coisas que a gente faz num restaurante que não faz na igreja. Né? Porque lembra? Cada lugar vai ter a sua regra, vai ter os seus combinados. Então, tem combinados da igreja que são diferentes do combinado do restaurante, tá joia? A gente vai conversar na estante sobre esses combinados. Você já frequentou, já foi nessa igreja ou em alguma outra igreja? Essa é uma igreja católica, né? A PRO vai trazer uma outra imagem, porque tem isso também, né? Por exemplo, tem igreja que tem combinado diferente de outra igreja, né? Tem restaurante também que tem combinados, né? Regras diferentes de outras. Por exemplo, um restaurante japonês também, né? De comida japonesa. Geralmente, né? As pessoas comem com palitinho. A PRO não sabe comer com aquele palitinho, não. Ou hachi, eu acho o nome. Já tem outros restaurantes que são com a colher, o garfo, né? Então, tem diferentes restaurantes. Então, é para a gente ver também que espaços que têm o mesmo nome podem ter combinados diferentes. Então, aqui, ó. Outro lugar que eu sei que você aí já deve ter ido, ó. No Parque da Lagoa, né? Então, aqui a gente está vendo, a imagem não está com uma resolução muito boa, porque tem crianças no parque. E a PRO não pode usar a imagem de crianças sem autorização dos pais dela, tá certo? Então, aqui, tem o brinquedinho lá no Parque da Lagoa, né? A gente pode fazer um passeio bem legal. E tem, né, os combinados também, né? Nesse espaço lá do parque. Então, lembra aí lá da igreja. Será que os combinados do parque são iguais aos combinados do restaurante e aos combinados da igreja? Será que são iguais? Acho que não, né? Olha a outra igreja que a PRO falou com vocês. Essa igreja é uma igreja evangélica, a outra é uma igreja católica. Até a estrutura é um pouco diferente, né? Então, nessa igreja tem coisas, né? Tem combinados, tem regras, tem coisas que as pessoas fazem que é diferente da outra igreja, né? E nessa igreja aqui, ó, tem coisas que a gente faz na igreja que não faz aqui no parque, né? Porque são diferentes, tá certo? Outro espaço que a PRO trouxe, esse aqui vocês conhecem muito bem, eu tenho certeza que assim como eu, vocês estavam com muita saudade desse espaço aí, naquele período que a gente ficou sem ir para a escola, né? Então, aqui é uma escola, né? Então, aqui as crianças estão certamente ouvindo uma contação de histórias, né? Lembra que a PRO falou no início? Pois é. Então, aqui nesse espaço também tem suas próprias regras, né? E aí cada escola, né, vai ter a sua regra, né? Uma escola não vai ter a mesma regra que outra, né? Posso ser que uma escola, por exemplo, das crianças pequenininhas tenham regras para crianças pequenininhas. E uma escola para crianças maiores tenham regras para crianças maiores, tá certo? E esse lugar aqui, ó, que lugar é esse? A PRO não gosta muito não, porque, né, tem que caminhar, tem que comprar. É o shopping, né? Então, aqui no shopping também tem suas regras, né, de convivência lá dentro dela, né? Então, lá no shopping tem várias lojas e tal, né? E a gente precisa também seguir algumas práticas que são feitas no shopping, né? E aí aqui, as duas estão aqui, são totalmente diferentes do que acontece no shopping, né? Geralmente não acontece lá na nossa escola, é isso? E agora a gente vai refletir, a PRO vai colocar aqui eles, ó, para a gente ir refletindo sobre cada um desses espaços. Então, aqui a PRO colocou as duas igrejas, né? Lembrando para vocês que não é porque são igrejas que vão ter as mesmas regras, os mesmos combinados, tá certo? Então, por exemplo, nessa igreja aqui tem pastor, né? Nessa daqui já tem padre. Então, são pequenas diferenças, mas que lá nas regras da igreja são diferentes, tá certo? Então, aqui, ó, nas igrejas, geralmente, o que é que acontece? As pessoas cantam, rezam ou oram, conversam, conversam alto, falam alto gritando, não, né? Fala mais baixinho, né? Não pode correr, ficar gritando pelo ambiente da igreja. É o ambiente que as pessoas vão, ó, para ficar em oração, né? Então, é o ambiente mais silencioso, né? Só tem barulho quando o padre ou pastor está falando e quando está cantando as músicas lá, né? Então, é um ambiente que a criança precisa entender. Você, quando entra na igreja, você vai sair correndo? Não vai, né? Então, você tem que cumprir aquele combinado desse ambiente. Andar mais devagar, falar mais baixo, né? Também tem igrejas que não permitem você comer, né? Tem igrejas que também não permitem você ir com determinado tipo de roupa, né? Tem algumas igrejas que tem regras bem vítimas com relação às roupas, tá certo? Isso é para vocês perceberem como cada ambiente vai ter suas regras. O outro espaço, ó, que eu trouxe aqui para vocês, ó. Lembram como é o nome dele? Restaurante, ó. Então, no restaurante, diferente lá das igrejas, né? No restaurante, as pessoas conversam, riem, brincam, comem e costuma ser barulhento, né? Porque se as pessoas estão rindo, estão conversando, estão brincando, tem muito barulho. Então, diferente da igreja, né? Então, as famílias vão juntas e riem, conversam, é bem legal, né? No restaurante. E também tem o som do garfo no prato, né? Da gente comendo. Então, é um ambiente mais relaxado, né? Nesse ambiente, diferente da igreja, você pode falar. Você não vai ficar gritando no restaurante. Até porque tem outras pessoas naquele ambiente. E você precisa respeitar o espaço do outro, né? Mas você pode falar, conversar com o seu vizinho que está ali do lado, né? A pessoa que está sentada ao seu lado. Conversar, bater papo. Também nesse ambiente tem uma musiquinha o tempo todo lá tocando, né? Que é para a pessoa ficar curtindo a musiquinha. Então, é um ambiente diferente, né? Agora, aqui no bar, ou no restaurante, perdão. No restaurante, você não vai ficar falando muito alto. Você não vai ficar pegando comida da outra mesa, né? Então, tem algumas regras que a gente precisa entender, né? Nesse restaurante. Também não é legal as crianças ficarem correndo entre as mesas, né? Entre as cadeiras. E agora, com a pandemia, a gente tem várias outras regras, né? Não pode ficar o tempo todo sem máscara, nem conversando, né? Por conta do vírus, né? Vamos ver outro espaço, ó. O parque, né? Que a Pró trouxe a foto lá. Então, o que acontece no parque? No parque, há brinquedos, né? Como esse aqui, lá no Parque da Lagoa. Tem o balanço, a gangorra, a escorregadeira, que é massa, né? Eu sei que vocês amam. Tem a caixa de areia para vocês brincarem, né? Tem espaço para fazer esportes, né? Então, tem aqueles equipamentos para fazer a academia lá. Tem animais, né? Tem os patos, tem os peixinhos. Tinha o ganso, se eu não me engano, né? Tinha galinha, tinha lá os animazinhos lá. Tinha coelho, que eu me lembro. Então, lá as pessoas brincam, conversam, correm e comem, né? Então, a gente viu que lá no restaurante, as pessoas podiam conversar, né? Rir, brincar, comer. No parque, também pode. E a criança já pode correr, porque tem um espaço maior, né? Diferente do restaurante, diferente da igreja, que a gente não podia, né? As igrejas, a gente não podia fazer várias coisas dessas aí, tá certo? Lembrando que se você for comer, né? No parque, quando o parque abrir realmente, né? Que a gente está ainda nesse processo de cuidados com o vírus. Quando o parque abrir, você precisa seguir as regras, né? Os protocolos de não ficar perto de muita gente, né? Usar a máscara, usar o álcool em gel. E também, se você for comer alguma coisa, você jogar o lixo na lixeira, né? Não alimentar os animais. Então, tem diversas regras no parque que a gente precisa seguir, né? A criança não pode ultrapassar ali a proteção, né? Eu me lembro que no parque da cidade tem uma proteção, né? Que é para impedir que a gente chegue perto, muito perto lá da borda da lagoa, né? Porque a nossa proteção, então a gente tem que obedecer aquela regra, né? Para não acontecer acidente, tá joia? O outro ambiente, ó, a escola. Então, na escola tem diversas salas, né? Essa é uma diferencial da escola, né? Tem diversas salas. Cada sala é de uma turma. Então, uma turma, um aluno não pode ir para a sala de outra turma. Você chegou na escola, tem que ir direto para a sua turma, né? Isso já é uma regra, né? Então, lá também tem os horários. Você não pode chegar no horário que você quiser. Você tem que chegar no horário marcado, né? Você também tem a rotina para brincar, para estudar, para merendar, para ir para casa. E a criança não... Já pensou se cada criança fizesse o que quisesse? Não, né? Tem que... A gente tem que ter um acordo coletivo. Então, todas as crianças têm que seguir, todas as pessoas da escola têm que seguir aquele acordo. Porque senão a escola não vai caminhar, não é isso? E a outra que a Pró trouxe é o shopping, ó. Aí no shopping também tem várias lojas, né? As pessoas passeiam, trabalham, né? Porque se tem loja, tem vendedor e os vendedores estão trabalhando, né? Então, assim como tem pessoas lá se divertindo, quando você vai ao cinema, né? Por exemplo, agora a Pró nunca mais foi no cinema, né? Então, quando você vai ao cinema, a pessoa está lá, né? Trabalhando. Você compra o ingresso, compra a pipoca de alguém que está trabalhando, né? Então, a gente tem que ter esse respeito também lá nesse espaço, né? É um espaço para diversão, mas a gente tem que respeitar os funcionários que estão no shopping, né? Lá as pessoas compram coisas, comem, se divertem. Tem brinquedos também lá no shopping, né? Mas não é porque tem brinquedos e é para você se divertir que você vai sair correndo, né? Porque tem que ter cuidado, porque tem muita coisa de vidro e você pode se machucar e machucar outras pessoas, né? Então, tem algumas regrinhas lá no shopping também que a gente precisa seguir, né? Então, tem lojas que têm uma proteção, né? Para você não sair da loja com algum produto. Então, você tem que sair pelaquela porta, né? Tem a porta de entrada, a porta de saída das lojas. Tem o estacionamento, né? Quem vai de carro com papai ou vai de Uber. Então, tem o estacionamento próprio de moto, de bicicleta. Você não pode passar por qualquer lugar para entrar no shopping, né? Então, tem várias regras que a gente precisa entender também como é que elas funcionam. Tá joia? Então, cada um desses espaços tem regras de convivência, né? E a gente precisa entender que na igreja eu não posso me comportar na igreja da mesma forma que eu me comporto no parque. Eu não posso me comportar na escola da mesma forma que eu me comporto no restaurante, no parque ou no shopping, né? Então, a gente precisa aprender a se comportar, né? E a obedecer, a cumprir as regras combinadas daquele lugar, certo? E em nossa casa também precisa haver algumas regras de convivência, como a Pro já explicou para vocês, né? A gente precisa ter essas regras para a gente conviver bem, né? Então, além das regras de convivência, as famílias também possuem uma rotina de atividades, que foi como a Pro já falou na aula anterior para vocês. Então, vamos pensar um pouco nessa rotina, né? A Pro vai só mostrar aqui para vocês, rapidinho, uma sugestão de uma rotina que vocês podem confeccionar aí na casa de vocês, tá certo? Pronto. Então, aqui a Pro construiu, né, para vocês, uma rotina para vocês visualizarem, né, como é que vocês podem organizar aí na casa de vocês. Então, vocês podem fazer uma tabela, né? Deixa eu só mostrar no slide para vocês verem. Então, vocês constroem uma tabela com os dias das semanas, de domingo a segunda, né? E aí vocês colocam o que é que vocês fazem cada dia da semana. Então, aqui no slide, a Pro colocou, né, você ir para a escola, você brincar, arrumar os brinquedos, né? É importante você colocar na sua rotina isso de arrumar o brinquedo, de você ter o tempo para arrumar as suas coisas, tá bom? Arrumar a mochila, de ir para a escola, né? De fazer a sua atividade. Então, você precisa colocar aí na sua rotina um tempinho para você fazer a atividade, para você ver televisão, né? Para você brincar com o seu cachorrinho, com o seu gato. Então, é importante, né, de você passear, de você brincar, né? Se você tiver sem ver algum familiar seu, e você pode marcar também na rotina. O dia de você conversar com essa pessoa, né? Então, vai ficar bem bacana essa rotina de vocês. Além de vocês poderem fazer assim, ó, como a Pro fez, esse aqui, né, vocês podem fazer no varal, aí fica só para um dia da semana. Essa sugestão que a Pro deu para vocês aqui, vocês podem fazer numa folha de caderno mesmo, numa folha de papel ofício, colocar cada dia da semana e colocar o que vocês vão fazendo, né? Então, vocês podem, ó, 15 de manhã, colocar o horário que vai para a escola, o horário que brinca, que arruma o brinquedo, que faz a atividade, né? Então, tem cada coisa aqui, ó, que você faz ao longo da semana. Pode ser que as suas atividades sejam diferentes dessa, e não tem problema. Agora que você faça o seu quadro de rotina com base no que você faz no seu dia a dia, tá joia? Então, se você aqui, ó, faz um passeio, né, vai fazer uma caminhada com a mamãe ou com o papai, você coloca, troca aqui, em vez de colocar arrumar brinquedo, você coloca caminhada com a mamãe, caminhada com o papai, andar de bicicleta, ou arrumar a cama, né, almoçar. Ah, você coloca tudo que você faz no seu dia a dia, você vai colocando no seu, anotando aí no seu quadro de rotina. Tá certo? Então, é isso, gente. A PROA espera que vocês tenham curtido essa aula. Construam aí o quadro da rotina de vocês com tudo que vocês têm, que vocês fazem ao longo da semana, tá certo? E compartilhem com a gente o que a gente quer conhecer também. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.